E se tiver infectados por aqui? Essa área tá limpa. Eles não param quietos, sabia? Você trouxe sua arma, né? Lógico. Então eu tô sossegado. Ah, merda. Heps. Que? Temos que soltar ela. Tá tudo bem. Seca, calma. Ninguém vai te machucar. Tá tudo bem. Droga. Entrou muito fundo. Beleza. Heps, vem cá. Aqui. Eu vou segurar ela. Tá bom. Beleza. Fica calmo. Calminha. Se acalma. Se acalma. Doutor, você tá aí? Tô aqui, Owen. Aqui. Ei, vem cá. Me ajuda a segurar ela. Precisamos de você lá, Owen. Segura ela. Anda. Aqui, toma cuidado. Tá bem. Tá segurando firme? Beleza. Doutor. Ok. Vai lá, Heps. Quietinha. Quase. Puta que pariu. Tá todo mundo atrás de você. Temos que... Vamos lá. Aí, pera. Pai! O que tá rolando? É, a gente mandou bem, né? Doutor, a garota apareceu. Que garota? Aquela que a Marlene sempre fala. Encontraram ela nos túneis. Ela tinha uma marca de mordida no braço. Nem sinal de infecção. Não pode ser. Já tão fazendo exames, mas... Você tem que ir lá. Pai. Tá interligado com o cérebro. Não tem outra opção. Tem que ter outro jeito. Não tem jeito de remover o espécime sem destruir o hospedeiro. O hospedeiro? Ela é uma menina. Não é uma placa de petre. Você acha que eu não... Eu tô ciente da situação. E tudo bem matar ela? Não, tudo bem pra mim desenvolver uma vacina que vai salvar milhões de vidas. Quantos vagalunhos morreram por muito menos? Foi a escolha deles. Você tá me pedindo ou me informando que vai ser assim? Eu tô implorando pra você. E se fosse a Abby? Olha... É tudo que nós vivemos lutando. Todos os sacrifícios. As coisas horrendas. Tudo isso vai ser justificado nesse instante. Se fosse a sua filha... O que você faria? Eu... Abby... Eu te trouxe a janta. Obrigado, meu anjo. Olha... Marlene... Vai em frente. Obrigado. Vou lá contar pro Joel. Por quê? Ele atravessou o país com ela. Ele merece saber. Boa sorte na cirurgia. Tomou a decisão certa. É. Se fosse eu... Eu ia querer que você fizesse a cirurgia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Joel, levanta! Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Não! Queima no inferno, pendejo! Eu vou matar vocês! Oh, tá fazendo o quê? Manny, uma limpa! Não, não, a gente veio pegar ele, só isso! É arriscado deixá-los vivos! Foda-se, porra! Mas é... Sem pontas soltas! Se matarmos eles, vamos nos rebaixar ao nível dele! Eles não fizeram nada de errado! Ah, é? E a minha cara? Foda-se a sua cara! Você devia ter ficado de guarda lá em cima que nem eu mandei! Sai! Para trás! Calma, gente! Ou o quê? Atrás, porra! Calma! Jordan! Vai atirar em mim? Chega! Tá feito! Abby! Opa! Calma aí! Tá tudo bem aí, Ebs? Tô, é só... E aí? Tô te procurando há um tempo. Tão procurando a gente, o Isaac quer a gente na base. O quê? Tá falando sério? Infelizmente. Melhor a gente ir. Tem que ser agora? Sim. Vámonos. Tá bom. Caralho, meu pescoço. Aí, valeu por me ceder o quarto ontem à noite. De boa. Quem era dessa vez? A menina da cozinha? Nada. A menina do tempo. Ela desceu a montanha. Ah, cientista. Legal. É. Ela é empolgada até demais com esse trabalho. Alugou meu ouvido por causa de uma tempestade e... Sei lá. Mas valeu a pena? Ah, com certeza. Posso morrer feliz agora. Você devia. Nunca vai arranjar alguém melhor que ela. Sempre penso a mesma coisa. Olá, professora Pats. Oi, Manny. Ela também. Um cavaleiro nunca conta. Vou lá falar com o meu pai. Pegue alguma comida? Tá. Beleza. Me vê algo bem... Caliente. Vai ser o que eu arrumar. Aí o cicatriz tava de joelhos, né? Bom te ver também, Abby. Caralho, Jordan. Eu não te vi aí. Quer ir com a gente no Cerevena? O Manny e eu fomos chamados na base. Vai fazer o que no Cerevena? Vou evacuar o hotel e a escola. Pegamos suprimentos e trazemos todo mundo de volta pra base. É sério? Dá pra acreditar que a gente vai recuar depois disso tudo? Pode não ser bem isso. Pelo menos a Lia pode vir mais cedo da estação de TV. Tem isso? É. Vou indo. Que tua sobrevivência seja longa. E rápida a sua morte. Pai, pode arrotar. E lembrava a um olhar. Eles saem juntos bastante quando eu tô na rotação. Ele te ama. Acho melhor não é o que eu quero. Ah, bueno. Oi. Oi, tudo bem? Ah, Abby. Como o senhor tá? Ótimo. Quero falar pra ele e cortar essa coisa. Ah, já tentei. Tô bonito. Tá horroroso. Bueno, temos que ir andando. Cuida bem. Prometo. Por você. O que tão servindo hoje? Burrito. De novo. Tá. É, Abby. O que tá fazendo? Ei, teremos preço. Dá-me três boletos. Peraí, cara. Tem fila. Manny, que porra é essa? Licença. Espera a sua vez igual todo mundo. Tô indo pro front. Porra. Ah, que vergonha. Por que você pegou três? Devolve um. Calma, não surta. A Mel vem com a gente. Manny. Cadê a sua mochila? Tá no quarto? Por que tá fazendo isso comigo? Porque eu me importo com vocês. E eu cansei dessa besteira toda. Ela sabe que eu vou junto? Sabe. E ela tá de boa com isso? Sim. Por que esse sim parece mais um não? É o sotaque. A sério, para de paranoia. Eu acho que você curte me deixar desconfortável. Não. É uma oportunidade pra vocês duas seguirem em frente. A gente não se falou desde que saiu de Jackson. É pra eu fingir que não aconteceu nada, por acaso? Claro que não. Vocês precisam conversar. Ela queria o Joel Motto igual a todo mundo. Mas ela não é igual a todo mundo. Ela nunca tinha machucado ninguém daquele jeito. Ela mata cicatrizes o tempo todo. Não do jeito que foi com o Joel. Não esquece. Nós somos brutos. Ela é médica. Pô, Abby. Ela é da família. Faz isso por mim. Tá? Vou tentar. É só isso que eu te peço. Arruma as coisas. Eu vou pegar a mel. Tá. Sorria. Não enche. Cientista? Sei. Toque, toque. Pronta pra ação? É, quase pronta. Oi. Ei. Te liberaram pra trabalhar? Mais custou. Acho que se pedir, pode ficar. Prefiro não ficar aqui, se puder. E o Owen aceita isso? E o que o Owen tem a ver com isso? Temos que pegar Alice no caminho. Ei. Se esforça mais. Convocaram vocês pra quê? É só uma ronda. Sossega. Aí, quando você voltar, pode dar uma olhada no meu. Pai? Ele parece... Sei lá. Pior. Pior como? Bom, ele tem se queixado de uma dor aguda no punho. Mal consegue segurar uma colher. Vou ver se consigo uns analgésicos pra ele. Eu soube que transferiram você e o Owen pra sessão 96. Foi. É bacana lá. Tem um monte de famílias. Ficando animados? Pro bebê? Ver aquela meninada correndo solta. É. Tô me preparando. Um monte de bebê chorando. O Owen deve ficar louco. Ele ainda não viu. Ele tá na ronda com o Danny. Danny? Credo. Que azar o dele. É. Liberando a Alice. Ela tá brincando lá dentro. Ótimo. Abby, pega lá pra mim. Oi, garota. E aí, sua doidinha? Eu adoro essa cadela. É a única que aguenta a sua chatice. Deixa de ciúme. Oi, Yao. Vamos lá pros caminhões? Vamos lá, então. Vem. Lars, vamos lá pros caminhões. Ai, ei, moço. Tá, beleza. Já que você pediu projeitinho, quem é a coisa mais fofa? É... Pega a bola. Vai pegar. Você estava com a Jenny pela noite? Sim, estava sim. Seu cachorro. Está fazendo o que na cidade? Alguma coisa para o Isaac? Deve ser um trabalho muito solitário. Bom, ela adora. Pergunta para ela das nuvens cúmulos. É, mas dá para ficar longe dos combates. É, se essa não for sua praia. Acho que eu ia gostar de um sossego. Só cuidar das famílias. E aí, Abby? Ia querer explodir as cicatrizes. Acho que não. Eu enlouqueceria. E aí, Beth. E aí, Beth. Me vê o de sempre? Pode deixar. Graças. Quais carros estão ainda? Pega o S-24. Eu dirijo. Estamos saindo. Pendeu. Valeu. Longa seja a sua sobrevivência. E rápida a sua morte. Eu queria dar uma aquecida. E aí, bora fazer uma aposta? Sem perder, limpou a pé. Hum, arriscado. Mais acertos com o carregador cheio? Demorou, cabrão. Eu vou pedir essa arma na próxima. Tá. Eu ganhei e fui pela arma. Ah, falando nisso, tem uma baita pilha de louça suja. Você é cruel. Ah, e pode dobrar minha roupa também. Vamos pra base. Mais munição se vocês precisarem. Ah, que cachorrinha mais linda. Também senti saudade. A Alice vai na frente. A Mel tá grávida. Ela precisa de ar fresco. É bom assim, conversa. Muito sentido. Graças. Quem dormiu desistência? Não, amor. Quer que eu pegue alguma coisa na farmácia? Não, estou bem. Para mim é tranquilo. Está de boa, eu só tenho que me pensar. Estou aceitando umas tarefas a mais. Você e o outro. Como assim? E aí, May. Está indo para onde? Dois. Caminhão S-24 indo para dois. O longa seja a sua sobrevivência. E rápida a sua morte. Não vi que perdemos o líder. É. Tem algum plano de recuperar ele? Não, não é prioridade para o Isaac. Já estamos pescando bastante salmão. O que você queria dizer do Owen e eu? Eu... Eu não vejo ele de faz duas semanas. Ele fica aceitando qualquer tarefa? Ele conversou com você? Te contou alguma coisa? Não, a gente ainda não. Tipo, eu vi ele no refeitório, mas... A gente não está se falando. O Jackson me encheu. Sai. Acho melhor me ensinar. Ai, porra! Segura! Eu não me vou. Outro mundo! Acabe com ele! Associação, depois de fazer a minha opção. Mas a gente não quer me. Lynette, e compartilha. Porra! Então,謝謝, senhoras! Não, resiste! Olá por aí, cara. Foi ac例えば o apo호도. Agora que você disse para nós... Não precisa ter isso. Estamos precisamos reclamada. O que é isso? O que é isso? Vamos ver se esse lugar é seguro. O que é isso? 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 Eu vou subir lá pra dar uma conferida. Vamos lá. 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 Cacete. Lembra quando a gente passava por aqui sem ser emboscado pelos cicatrizes? Tá com saudade da trégua? Cacete. Vamos lá. Nossa, isso tá na conta deles. Tá bom. Não quero atrair. A gente tem que passar para o outro lado da cerca. Cortar por um dos prédios? Tô meio perdida aqui. Tô meio perdida aqui. Meni, vê o que tem lá em cima. Chá comigo. O cabo agarrou em alguma coisa. Prontinho. Sobe aqui. Mel, fica com Alice. Mel, fica com Alice. Vou tentar abrir a porta. Tentem achar a outra entrada. Legal. Legal. Cuidado. E aí? Nem é sinal dos cicatrizes. Nossa. Alto pra caramba. É. É alto mesmo. Agora sim. Beleza, Mel. Entramos. Eu tô na porta. Eu tô na porta. Galera. Estamos muito isolados aqui. Tá. Vem. Rápido. Por aqui. Uou. Olha só isso. É uma oficina de barcos. Temos que lembrar desse lugar. O comando tá sempre atrás de peças que falam. Espetiva. Eu vou abrir uma porta. Entregulada. Tem. 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 Tá bom. Eu seguro aqui. Vai. Foi bom. Foi mal. Vocês estão bem? Sim. A manivela quebrou. E agora? Abby, olha. Uma abertura. Manny, segura aí. A gente vai descobrir um jeito de subir no telhado. Tá. Que bom que você pegou essa carona. Pois é. Me lembra de agradecer o Manny. Ainda bem que eu tô com vocês. Ia ficar chateada se vocês se ferrassem e eu não pudesse ajudar. E aí, por que você anda me evitando? Eu não tava te evitando. Qual foi? Você nem falou comigo desde o lance em Jackson. Eu sei lá. Acho que fiquei... Abalada com aquilo também. Você acha que o Joel não merecia aquilo? Acho que merecia até pior, só que... Eu não queria ter participado daquilo. Saquei. Que tipo de gente é capaz daquilo? Não foi isso que eu disse. Vamos tentar chegar na clarabóia. Tá bom. Aí, Abby. Me ajuda a subir ali. Eu tive uma ideia. Já gostei. Beleza. Um, dois... E vai! Consegui. Qual é a ideia? Só um segundo. Tá fazendo o que aí? Tirando a grito daqui. Tá, só... Pega leve. Uma vantagem de estar grávida. Tempo de gravidade baixo. Vou confiar em você. Rolou. Qual foi? Não quis nem olhar. O quê? Sobe aqui. Obrigada. Obrigada. Beleza. Mais perto ainda da clarabóia. Bem. Aí... Boa? Ah, legal. Tem uma passarela que vai até a Clarabóia, mas como a gente chega na passarela? Ah, legal. Tá, essa aí promete. Ah, legal. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Unto ellerro. É Vamos, antes que apareçam mais aberrações. Eu amo vocês. Vou dar o nome de vocês pros meus filhos. Tudo pronto. Ainda bem que vocês estavam aqui. Somente que passamos aqui. Merda. Cara, você tá bem? Acho que eu vou sobreviver. Aqui, deixa por mim. Ei, deixa o pessoal. Entramos! Eu sei, falta pouco. Abre o portão! Deixa despachar! Mel, o que foi? Suas costas. Aperta o máximo que der, tá? Puta merda. Eu não senti nada. Aí, dois feridos. Ei, ele tomou um tiro na... Não. Ei. Você até que se saiu bem. Foi quase um elogio. Vai buscar ajuda. Alice, fica. Vem, é por aqui. Senta. Era sangue pra caramba, né? Ela não devia ter saído. Ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Aí, pareceu que apareceu. Aí, garota. Vem. Essa é a Alice. Vem com a Alice. Coisinha ali. Valeu. Esses novos recrutas, não confio neles. Valeu mesmo, galera. Ei, Manny, aguenta aí. Vocês que são os favores. Sabe? Como assim? Sabe, a gente aqui já faz três dias e ainda não aconteceu nada. Você devia agradecer a gente por sair do marasma. Qual é? Você não deve nenhuma. Descobre o que tá rolando. Vai. Tá certo? É um prazer. Entrando. Ei, vocês. O que manda? Nenhuma missão. Só vão falar com o Isaac. Nós dois? Isso. Nunca vi tanto movimento aqui. Tem alguma coisa rolando. Melhor achar o Isaac. Temos que ver se a Mel tá bem primeiro. E aí, Abby? O Isaac tá lá? Nada. É só o Carl treinando os calouros. Tá. Valeu. Pelo menos que acertei beliches do celular. Eu tenho que dividir a cama. De tanto quanto de mim. Eu não conheço ninguém aqui. E você? Fala aí, Abby. E aí? E aí, amiga? Abby, passa aqui. Abby, um momento. E aí, Abby? Mandou muito bem, hein? Valeu. É... Viu o Isaac por aí? Com essa comoção toda, eu também ia me esconder. E aí, cara? E aí, cara? Abby, disseram que alguém teve que te salvar pra variar. É, tipo, uma vez. É, tipo, uma vez. Eles sempre passam das defesas. Sabe onde tá o Isaac? Ele tava aqui há uns minutos. Tá, valeu. Vamos dar uma olhada. É isso aí, hein? Já vi coisa pior. Aguenta aí. Como hoje? É. Não. E aí, cara? Tá melhor? Um remédio tá fazendo efeito, então? Sim. Segura aí. Como tá a mão? Deu pra salvar a maioria dos dedos. Irmão, só precisa de três. É ou não é? Cara. Eu sei que foi tudo tão rápido, mas podia ter sido pior. Falando no capeta. E aí, gente? Como é que cê tá, Melão? Só faltam mais uns pontos e vou tá novinha em folha. Vocês precisam ensinar essa menina a relaxar. Aí, Mel. Relaxa. Pode deixar. É, escuta, eu tô precisando de uma força. Vocês dois podem me ajudar? Claro. Não se mexe. Vou ficar aqui, viu? Relaxando. Nora, conseguiu relaxar um pouco? Eu vou pro hospital da Zona Oeste daqui a pouco. A ordem é catar tudo. E é Mel. De verdade. Os sinais vitais do bebê tão um pouco elevados, mas... Eu não tô preocupada. Alguém devia avisar o Owen. Ele vai fazer questão de dar apoio. Tá. Preciso mostrar uma coisa pra vocês. O que foi? Vem comigo. Ai, caralho. Isso é tudo nosso? É. E não para de chegar mais. Não fala pra Mel, tá? Nora. Só, ainda não. Vem cá. Quem tá no saco? Caralho. É o Danny. Cadê o Owen? Eu não sei. Faz uns dias que viram... uns cicatrizes lá na marina. Mandaram o Danny e o Owen fazerem um reconhecimento. E hoje os guardas acharam o Danny jogado perto da cerca do perímetro. Ele andou todo o caminho de volta, com uma bala na barriga. Cicatrizes, pinches, irmãos de puta. Isaac conversou com ele até ele morrer, mas... Que eu saiba, não tem unidade voltando por ali. Mas e o Owen? Perguntou pro Isaac o que rolou? É, eu tentei. Mas aí ele me olhou... Daquele jeito escroto e só me disse pra ficar quieta. Ou seja, não abram o bico. O Owen sabe se cuidar. Eu aposto que ele tá bem. Cadê o Isaac? Eu vou ser discreta. Que eu saiba, ele tava lá no prédio. Tá, então eu vou ouvir a Mel e... Me contem depois o que descobrirem. Cara. Por que o Isaac não mandou um grupo de busca atrás do Owen? Vai ver, ele mandou e não falou pra nós. Tomara mesmo, caralho. Tamo procurando o Isaac. Tá lá dentro. Vai lá. Obrigado. Porra, olha só quem é. E aí, pessoal? Tem tempo pra um jogo? Não dá. Vim ver o Isaac. Esqueceu os amigos. Não é minha culpa se sou bom no que faço. Te vejo por aí. Não sinto falta desse lugar. Porra. Sempre detestei esse cheiro. Depois da manhã de hoje... Eu não ligo de passar um tempo com esse pessoal. Nem me fala. E aí, Abby. Temos que subir. O Isaac tá aí. Ah. Sabe se ele vai demorar? Ele mandou chamar quando vocês chegassem. Bora. Senhor, a Abby e o Mene chegarão. Não deixe ele dormir. Sim, senhor. Vamos subir. Vocês se meteram em confusão? Não sofremos nenhum abaixo. Só alguns arranhões. Eles não podem dizer o mesmo. Queria que sempre fosse assim. Nunca vi a base tão cheia. Amanhã você vai ver. Tô esperando os soldados. O que tá rolando, chefe? Essas escaramuças... não podem continuar nesse ritmo. E aí... o quê? Podíamos tentar outra trégua. Mas quanto ia demorar até um babaca de lá... ou do lado de cá estragar a porra toda? Não. Tem que ser todos eles. Senhora, a gente tentou atacar a ilha deles. Não desse jeito. Não com todo mundo. Vai cair uma tempestade em poucos dias. Vamos a ela pra mascarar a nossa chegada. Vocês dois vão liderar a primeira leva. Formem seus esquadrões e se preparem. Eu quero o Owen. Quando é que ele e o Danny voltam? O povo de Salt Lake não guarda segredo, né? O Owen tá bem? Que eu saiba, sim. Então, por que não mandou uma equipe de busca? Ele atirou no Danny. Parece que pra proteger um cicatriz. Mentira. Como é? O Owen não faria isso. É um mal entendido. Acha que o Danny usou o último suspiro pra mentir pra mim? Senhor, se essa história se espalhar, o Owen tá morto. Quem encontrar ele vai meter bala só por diversão. Eu sugiro que parem com as fofocas. Eu vou trazer ele de volta. Nós vamos esclarecer isso. Você disse que a tempestade é daqui a uns dias. Não. A gente só vai ter uma chance. Isso é mais importante que a gente. Bem mais importante que o Owen. se ele aparecer, ok. Dou o benefício da dúvida. E a gente vai esclarecer isso. Preciso de você, Abby. Obrigado. Obrigado. Ótimo. Vão estudar os planos e os nomes para a escalação. Como alguma coisa. Depois conversamos. O Owen não ia matar o Danny por um cicatriz. Né? O que foi? Não. Abby. Não. Eu volto de manhã. Só me cobre até lá. O Isaac vai acabar com você. Antes do ataque, não. Você ouviu. Ele precisa de mim. Se o Owen tiver por aí, como é que vai achar ele? Sei pra onde ele vai. Eu vou matar você. O que foi? É sério, para! Tá bom. Por que você não vem aqui apreciar a vista comigo? É linda. Linda a vista. Qual é? Foi pra isso que chegamos até aqui? Pra você dar pra trás bem na hora H? Foi. É. O acordo era subir aqui, enfim. Hum. Tá, eu vou explicar as opções. Você vai sentar sua bunda aqui, bem na beiradinha, ou você pode ficar na cadeirinha de criança. E apreciar a vista comigo. Não podemos perder o treino. É sério. Nem que seja só por essa noite. Não. A gente pode conversar? Tá ficando tarde. Tá. Tá. Tá bom. Não. Não faz isso. É alto demais. Ai, meu Deus. Sabe, acho que eu não consigo mais viver assim, Abby. Owen, é sério. Eu vou terminar com você. Owen. Eu sempre amei você. Não! Owen! Ai, meu Deus. Ai, cacete, cacete. Não! Abby! Estou aqui embaixo, seu trouxa. Você pulou? Eu perdi? Achei que tinha se afogado. E você veio me salvar? Não. Tem que ter certeza que se afogou. Eu achei uma coisa muito legal. O que é? Acho que você vai ter que me seguir pra ver. Owen, a gente tem que voltar. Já vamos. Primeiro vem ver isso. Owen! Eles vão fazer o quê? Expulsar um monte de vagalumes desgarrados que não tem pra onde ir? Talvez. Não estou a fim de descobrir. Vem logo ver isso aqui. Respira fundo. Que lugar é esse? Eu não sei. Quer continuar? Pode apostar. Não é, não é? Não. Vamos. Não estamos? Vamos. Vamos. Não estou. Não. Não. Não estou. Ah, mais dois. Deve ser um daqueles hidrológicos, só que de peixe. Cala a boca. Saca só esse bichinho. Eu vi essa foca outro dia. Era toda pintada. Foca não tem pinta, é toda marrom. São leões marinhos. Não, você não sabe nada. Eu sei o que eu vi, pessoalmente. Me dá uma mãozinha. Tá. Que lugar é esse? Bom, tá na cara que é um tipo de teatro. Só que de peixe. Virou um galo? Que foi? Eu sou um lobo. Esse é o meu uivo. Como você é tonto. Será que esse barco fazia parte do show? Não. Parece que alguém usou isso pra fazer uma doca improvisada. Sei lá. Tem roupas de criança. Aposto que tinha uma família. Olha esses desenhos. O que será que aconteceu com eles? Será que eles viraram lobos? É, ou foram mortos por cicatrizes. Que otimismo. Hum. Tá bom. Chega desse barco. Quer ver o resto do zoológico de peixe? Acha que tem mais coisa pra ver? Claro. Vamos lá. Vamos lá. Acha que dá pra passar por aí? Me ajuda a subir. Tá. Aqui. Ah, beleza. Caramba. Tá forte, hein? Ontem levantei 85 quilos. Ah, tá bom. Bom, a gente dá uma olhadinha rápida e aí... Vá embora. Meu Deus. Meu Deus. Tá aí uma coisa rara de se ver. Esse vidro é muito grosso. Cara, é um tanque no chão. Imagina só esse lugar cheio de gente. Crianças rindo e correndo por aí. Um outro mundo, né? Esse lugar é meu. É meu. Você pode visitar. Ah, sério? Na verdade, não. Vou ver se você tá merecendo primeiro. Hum, você é um escroto. Já começamos mal. Criança. Carvalho. Tchau. Tá bom. Tchau. 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 Será que é a mesma família do barco? É o que parece, né? Trancada. A gente tenta voltar pra cá com os outros. Ótimo, fazer todo mundo quebrar as regras também. Acha que não vale a pena? Vamos ver o rolo que vai dar quando a gente voltar. Você adora. Cala a boca. E aí, será que rola um... Owen, você estava certo. Valeu por me arrastar pra esse lugar incrível? Vou pensar no seu caso. Tá valendo. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus. Você acha que é o capitão do barco? Merda. Tchau. 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 Fechou as chaves. Qual é o seu problema? É um esqueleto. Ele não vai precisar delas. Não entendo por que alguém resolve entrar para as cicatrizes. Por que não? Porque é uma seita maluca. Só isso. Nas quarentenas, chamavam os vagalumes de terroristas. Fanáticos. É diferente. Só tô falando. Não fala essas merdas no estádio, tá legal? Tá bom, tá bom. Vai. Quer tentar as chaves? Ou se quero. Essa aqui? Não. Que tal... Conseguir. Cacete. Pintar isso deve ter demorado um século. Não me diz que você quer descer ali. Vem. Owen. Só mais uma coisa. Prometo. Só mais uma coisa. Só não... olha pra baixo. Vai logo. Você é boa. O que era isso? Adoraria encontrar esse garoto. Tipo... Ele é um cicatriz. Talvez já tenha encontrado. Nossa. Tomara que não. Forte dos bons, Max. Excelente trabalho. Nossa. Vem pra cá. Nossa. É. Tá vendo? Eu disse que eram pintadinhas. Quero que eu vá mais devagar? Não. O que que foi? É isso aqui, não é? Você tá com nojo. Fica de boa. Desculpa. Desculpa. Não pede desculpa. Fala comigo. Eu sei que a gente não tem mais nenhuma pista. Mas... Mas o Joel ainda tá por aí. Eu sei. O que eu posso fazer? Vamos voltar. Ainda dá pra treinar. Pode ir. Tá, mas e você? Eu vou ficar com as focas mais um pouco. Desculpa. Eu já te disse. Não pede desculpa. E se o Owen estiver em outro lugar? Ele tá lá? Vamos sair do telhado antes que alguém veja a gente. Posso te convencer a mudar de ideia? Não. A gente não sabe o que aconteceu. Preciso achar ele. Sabe, se ele tiver matado o Tany... Foda-se o Tany! Tenho inveja do Owen que atirou nele antes de mim. Cacete, Abby. Valeu por me ajudar a sair daquele jeito. Você vai pro aquário como? Pela estrada? Não dá. Patrulhas demais. E eu me ver, certeza. Eu me viro. O aquário fica a oeste daqui. Só seguir o sol, não é isso? Eu vou com você. Eu já fiz isso antes. Nem tem como. Muito cicatriz na área. Manny, por favor. Beleza. Você é quem sabe. Ei. Valeu. Por isso? É. E pelo resto. Sabe? Você é um bom amigo. Qual foi, Abby? Sabe que eu não gosto de coisas emotivas. Parece limpo. Bora. Beleza. Me deseja sorte. Quando achar ele, não bate muito forte. Eu vou tentar. É sério. Toma cuidado lá. Até mais. Vai seguindo o pôr do sol.